Como foi a sua entrada, na hora que você recebeu a notícia que foi aprovado, que você ia para o ult? Maravilhosa, cara. Como é que foi a reação da sua família, a você? Maravilhosa. Como é que foi esse rolê? Eu tinha falado, não, vamos fazer aqui, né, porque eu até não tinha comentado, tinha muita gente escrita. Imagino. Cara, eu entrei agora no in-house, como é que eu vou passar? Oxi, ninguém me conhece. Oxi, como é que eu vou passar? Aí, passou, ela falou, ó mãe, vem cá, olha isso aqui. Aí ela falou, cadê o contrato? Ela falou assim, tá. Desse jeito, assim. Tá certo isso, senhor? Que eu soube a sério, elas. E tinha contrato, esse que é o negócio. Tinha, e ela, como? Mãe, não, relaxa. Puxa um pouquinho mais o microfone pra perto. Ah, opa, claro. Ela falou assim, não, relaxa, tá tudo de boa, tudo de boa. Mas é o contrato. Tá bom, aqui. Trinta e oito páginas, ela deu assim, em uma hora. Tá de boa. Pode ir, filho, eu tô feliz por você. Ah, da hora, da hora, da hora, da hora. Aí, o meu irmão... Você vai pro Rout. Meu irmão, gente. O seu irmão curte LOL também? Os meus dois irmãos, é tudo casual, é tudo casual aí. Você vai pro Rout. Você não tinha entrado recentemente no in-house? É, aí eu fiquei, nossa senhora. Fiquei felizão, velho. Fiquei felizão, velho. Fiquei felizão. Primeiro dia, mano, eu tava ansioso pra conhecer as pessoas e algumas eu ia conhecer só de nome, assim. Aí, tipo? Sleepy, Renanzinho, Lutz, Zecas, meu rival. Zecas é meu rival. É o Zecas. É o Zecas. Mano, ele tem os foguetes dele, velho. Tem que ter o meu também, velho. Não dá pra revidar em briga de faca com pistola. Não tem como, não tem como. Não, não. Na mesma frase, ele tem os Zecas, tem os foguetes, briga de faca com pistola. O Prieto gostou de você. Você ganhou o brilho. Ele é o melhor de tudo. Ele gostou de você, ele gostou de você. Eu acho que o grande trunfo do Chofa é a autenticidade. Tipo assim, ele é assim. E tipo, é um... Muita gente, se você forçar a ser assim, não vai... Não vai, não sai. E aí você sabe que a pessoa... Mas tem gente que tenta, né? Tem. Tem. E aí fica um bagulho estranho. Mas ele realmente se diverte com a parada. Ele realmente... E aí fica um bagulho estranho.